O menino grande Olha lá quando dá o seu pão fazendo velório Que colorido, filho Olha lá o garotinho aqui Vem cá, Zé A outra você tomou toda? A outra garrafa? Toma aí Tomou, filho? Guloso, viu? Vai pro YouTube essa Vai pro YouTube, ô Lucas Pega o Lucas Perguntei a ele Zairan Você tomou a outra garrafa toda? Tomei A outra garrafa Ainda bem, a outra garrafa, né? Se ele já tivesse e tomou a outra toda Aí eu fudia, né? Mas imagine a garrafa toda, hein? Danado Vai pro YouTube aí, dão